Se relacionar com pessoas exige algumas habilidades, as habilidades sociais. E muitas vezes nós temos comportamentos que estão desajustados e que fazem com que algumas pessoas se afastem de nós. E por não ter consciência sobre esses comportamentos, às vezes a gente continua reproduzindo eles sem entender por que as pessoas não querem estar com a gente. Todo mundo já foi inconsequente, inconveniente ou chato alguma vez na vida. Isso não significa que as pessoas necessariamente vão se afastar de você por você ter feito isso pontualmente em alguns momentos. Mas tudo depende da dose. Se você age dessas formas com frequência, provavelmente as pessoas vão começar a ter um pé atrás com você. E não é necessariamente porque elas não querem estar com você. É porque muitas vezes esse tipo de comportamento acaba trazendo um peso para a vida delas. Pense em quando você era mais novo e você tentava tirar nota boa em matemática, mas você simplesmente não conseguia. E os seus pais te cobravam e te criticavam para que você mudasse esse comportamento. E não é que você queria ter esse comportamento. Você simplesmente não conseguia mudar isso em você. E aí, quando os seus pais te criticavam, você pensava, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei mudar isso. Que saco essas críticas. Muitas vezes a gente acaba trazendo isso para a nossa vida adulta. Por exemplo, se hoje você se tornou um chefe e você critica o comportamento dos seus funcionários, muitas vezes eles não conseguem mudar esse comportamento. Não é porque eles querem agir daquela forma. É simplesmente porque eles não sabem como. E ao invés de você instruir, educar, você critica e cobra. Esse é um clássico comportamento de gente que depois vai ser considerada assim chata. Quem aqui já teve preconceito com algum crente ou algum religioso? Muitos crentes e muitos religiosos que não precisam necessariamente ser cristãos cometem um grande erro na hora de passar a sua verdade para as outras pessoas. E esse erro faz com que muitas pessoas se afastem de uma sabedoria maravilhosa que poderia realmente mudar a vida delas. Eu acredito muito no que a Bíblia diz. E mesmo assim, eu consigo reconhecer que existem alguns religiosos que quase que trabalham contra a sua religião da forma como eles o fazem. E se a gente trouxer isso para outras áreas da nossa vida, a gente vai ver uma característica forte que nos torna pessoas chatas e inconvenientes. Que é qual? É querer enfiar a sua verdade com ela abaixo das pessoas. Toda vez que você tenta obrigar a pessoa a acreditar na mesma coisa que você, que você fica indignado com uma pessoa que não consegue ver as mesmas coisas que você, que você fica revoltado com aquela pessoa, que você acha que a vida daquela pessoa é pior do que a sua, porque ela pensa diferente de você. Isso acontece muito em política também, se a gente observar pessoas que defendem seus pontos de vista políticos. Toda vez que isso acontece, você se torna chato para aquela pessoa, porque você quer obrigar ela a mudar na marra. Você não está querendo obrigar ela a mudar porque você realmente entende o ponto de vista dela, você entende que ela vai ser mais feliz de determinada maneira, você simplesmente quer obrigar ela a mudar porque você acredita tanto naquilo que você acredita, que você quer que todo mundo acredite na mesma coisa que você. Mas muitas vezes isso passa a se tornar algo do ego e não algo de essência, não algo que te inspira, não algo que faz com que você queira realmente mudar a vida das pessoas. É puro ego, porque você quer provar que as suas ideias são importantes o suficiente, que as suas conclusões são verdadeiras o suficiente. Uma coisa seria um religioso falar Cara, depois que eu descobri Deus, a minha vida mudou completamente. Eu me sinto mais feliz comigo mesmo, eu entendo o meu propósito, eu entendo o significado de eu estar neste mundo, eu estou uma pessoa muito melhor. E mais do que falar, é as pessoas verem essas mudanças na sua vida, verem que você se relaciona realmente melhor, verem que você consegue cuidar da sua saúde melhor, verem que você consegue ser mais produtivo no seu trabalho, ou qualquer resultado que você esteja tendo. Ver isso na prática faz as pessoas pensarem Eu também quero viver esse tipo de vida, eu vou pedir uma orientação para essa pessoa. Outra coisa totalmente diferente é você falar Meu, é um absurdo você ficar bebendo álcool. Como que você... Beber álcool é pecado! Como que você faz isso com o seu corpo? Que absurdo! Essa pessoa não está entendendo um argumento para ela parar de beber álcool. Ela apenas está entendendo que você está tentando impor uma verdade para ela. E é isso que vai te tornar uma pessoa chata. Por quê? Porque uma pessoa que impõe, normalmente não tem uma boa intenção por trás dessa imposição. Querer colocar as coisas para os outros à base da força, faz com que eles se sintam reprimidos, faz com que eles se sintam encolhidos, faz com que eles tenham uma autoestima mais baixa em relação àquilo que eles estão fazendo e que eles nem gostariam de estar fazendo muitas vezes. Mas eles ainda não conseguem parar. Então, se você realmente tivesse uma boa intenção, você tentaria compreender a pessoa melhor. Você tentaria apoiar a pessoa no processo de desenvolvimento dela. Você tentaria trazer um significado por trás de cada mudança que você quer trazer para a vida da pessoa. E, principalmente, você deixaria a pessoa livre para escolher se ela quer realmente fazer essas mudanças ou não. Não me entenda mal. Eu não estou falando que religioso é chato. Pelo contrário. Eu acredito muito na espiritualidade como o pilar da nossa vida que mais pode nos trazer felicidade. Mas eu estou trazendo aqui esse exemplo porque é claro para a gente conseguir enxergar como que isso age na nossa vida. Para você descobrir se você faz isso ou não, pense em ideologias. Ideologias extremas. Pode pensar também. Por exemplo, política, veganismo, por exemplo, feminismo, antifeminismo. Pense nisso e pense se você tenta obrigar as pessoas a pensar igual você. Uma coisa é você ilustrar o conceito, é você colocar limites. Outra coisa é você querer impor os seus conceitos passando dos limites dos outros. Se você faz isso, isso te torna inconveniente e chato porque muitas vezes quando você age assim, você está tirando as pessoas do propósito delas. Às vezes elas têm um caminho a percorrer, elas já têm um propósito definido, às vezes elas nem sabem qual é esse propósito, mas elas estão no caminho certo para aquilo. Elas precisam passar por alguns processos antes de viver aquele propósito. E você querer impor ideias no meio do caminho delas, você querer tirar elas da rota delas para que elas acreditem na mesma coisa que você faz com que você desvirtue o caminho delas. Você querer tirar elas da rota delas para que elas pensem igual a você faz com que você tire elas do eixo delas, você tire elas do centro delas, faz com que elas percam um pouco da personalidade delas para tentar agradar você. Faz com que elas percam um pouco da personalidade delas para tentar agradar a sua. E isso é muito parecido com quem duvida dos seus projetos. Às vezes você tem um sonho de abrir uma empresa, você já está com um objetivo bem claro e específico, você conta esse sonho para outras pessoas e elas detonam com você. Elas falam que seus sonhos não vão dar certo, elas falam que isso é ilusão de criança, que você é muito sonhador e isso joga a tua autoestima lá embaixo. Qualquer pessoa que faça isso é uma pessoa chata e muitas vezes amargurada, porque muitas trazem as suas projeções de planos e ideias e projetos que não deram certo na vida delas e jogam todas essas projeções em você. Cobrança geralmente vem desse tipo de pessoa. Quando que você vai casar? Quando que você vai ter filho? Por que esse desespero em relação à vida dos outros? Cada um tem direito de fazer as suas próprias escolhas e entender o seu momento. Às vezes esse tipo de pressão é o que faz a pessoa entrar num casamento errado, é o que faz a pessoa ter filho pelo motivo errado, num momento que ela ainda não estava pronta. Se você não consegue acreditar o suficiente nos seus sonhos, você pode ser uma pessoa de pouca fé. Agora, se você não consegue acreditar o suficiente nos sonhos dos outros, você é uma pessoa de pouca fé que tem que ficar calada. Porque quando você traz esse tipo de comunicação, isso faz com que a pessoa diminua um pouco a fé dela. E às vezes a fé dela estava tão alta naquele momento que ela estava motivada a agir. Ela estava enfrentando obstáculos que outras pessoas não enfrentariam, porque elas não têm aquela vontade no coração delas. Quando surge uma vontade no nosso coração, é porque normalmente aquele caminho é para ser percorrido pela gente. Por mais que ele não vá levar para o objetivo que está na nossa mente hoje. Muitas vezes a gente percorre um caminho e ao longo desse caminho a gente desiste daquele objetivo. Porque a gente aprendeu coisas novas, a gente conheceu pessoas novas, e esses aprendizados nos levaram para um novo rumo. Mas às vezes aquele primeiro sonho, aquela centelha inicial que fez com que a gente começasse nesse caminho inteiro, era justamente para nos levar para esse novo rumo. E quando você interfere com a sua comunicação negativa e com a sua pouca fé, você está atrapalhando a pessoa. E isso faz com que você se torne chato. E um outro elemento que atrapalha nas habilidades sociais das pessoas é a cobrança. É você querer exigir que o outro te deve coisas que na verdade ele não te deve. É você achar que alguém te deve alguma coisa fora você mesmo. É você não se dá o que você precisa e aí querer tirar dos outros. Se você não se dá o suficiente de amor, se você não se dá o suficiente de respeito, se você não se dá o suficiente de crescimento, os outros não vão poder te dar isso. E muitas vezes quando a gente não se dá essas coisas para nós mesmos, é a gente que não está num estado saudável. Quando a gente começa a exigir que os outros nos deem isso, a gente junto está exigindo que eles deixem de se dar. E às vezes a pessoa está num estado saudável que ela está suprindo as suas próprias necessidades, que é o que você deveria estar fazendo. E no momento que você também começa a exigir que ela também supra as suas necessidades, você está saindo da realidade de uma relação. Porque você está exigindo uma perfeição dessa pessoa que tem que dar conta da vida dela e da sua que não existe. Quem tem que dar conta da sua vida é você. Filhos que cobram os pais, por exemplo, por terem feito tudo na vida deles, dá errado. Os pais, eles são responsáveis por muitos dos nossos padrões de comportamento, sim. Mas todo mundo sabe que pessoas erram. E nossos pais não são perfeitos. Então até quando a cobrança de um filho, ela é justa? Até quando um filho não deveria ele mesmo fazer por si? Até quando um filho não tem que assumir as suas responsabilidades? Até quando que um filho não tem que compartilhar responsabilidades dentro de casa? Até quando um filho não tem que dizer Tá bom, meu pai não conseguiu me ensinar isso aqui. Então eu vou aprender sozinho. Então eu vou mudar isso aqui na minha vida. Então eu vou me responsabilizar por isso. Esse tipo de cobrança de querer falar que a culpa da sua vida não dar certo é culpa de qualquer outra pessoa, também é algo que te torna chato. E o último ponto aqui que torna muita gente chata é querer igualdade nas relações. Eu sei que talvez você até se assuste com esse primeiro conceito. Então calma, vamos entender. O que a gente tem que querer nas relações é equidade e não igualdade. É justiça. E nem sempre igualdade é justiça. Uma vez um terapeuta, ele me trouxe uma metáfora muito boa pra explicar isso. Que é a história do rei Salomão e das duas prostitutas que estavam disputando por um filho. Tinha uma criança e duas prostitutas falavam que aquela criança era o filho delas. E o rei Salomão, pra resolver esse dilema, falou o seguinte. Então tá bom, a gente pega esse filho e corta ele no meio. E aí fica metade pra cada uma. E uma delas falou, tá bom, eu topo. E a outra, que era a mãe verdadeira, falou, não, 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 pelo amor de Deus. Então deixe o filho inteiro pra ela. E foi assim que o rei Salomão descobriu quem que era a verdadeira mãe. A que estava disposta a abrir mão do filho pelo bem dele. E isso traz essa ideia da diferença entre igualdade e justiça. No caso, se eles dividissem esse filho no meio, esse filho ia ficar metade para cada uma. Mas isso não seria justo, porque esse filho era só de uma delas. Só uma delas pariu esse filho. E por causa da inveja da outra, ela queria um pedaço do que ela não tinha nela mesma ainda. Ela queria um pedaço de uma habilidade que ela ainda teria que desenvolver. Ela ainda teria que criar laços com alguém pra poder ser mãe. Ela poderia ter isso no futuro. Mas ela queria agora. Ela queria as custas, os aprendizados que ela ainda ia ter que ter. E muitas vezes nos relacionamentos a gente começa a contabilizar as coisas. Ah, porque eu dei uma carona pra minha amiga, ela tem que me dar também. Porque eu paguei um real no sorvete, ela tem que me devolver esse um real. Claro, se você fez um acordo com a pessoa, não tem problema ela te devolver um real. Mas o problema é ficar contabilizando tudo. Ah, porque eu falei obrigada e fui gentil, a pessoa tem que ser gentil na mesma proporção comigo agora. E o problema maior começa a aparecer quando você começa a abrir mão de coisas que ninguém te pediu. Porque eu abri mão de sair com as minhas amigas, o meu namorado tem que abrir mão de sair com os amigos dele também. Porque eu deixei de ver o filme que eu gosto, ele tem que deixar de ver o filme dele também. E nem sempre isso vai representar justiça. Porque é justo que cada um possa ser feliz do jeito que é. Então não faça nada esperando uma resposta do outro. Não deixe de fazer coisas só porque você quer que o outro deixe de fazer coisas. Não dê o que você não pode dar. Porque isso vai gerar cobranças que vão te tornar, sim, uma pessoa chata. Esse vídeo não tem o intuito de ofender ninguém. Eu quero que vocês criem consciência sobre o comportamento de vocês. Eu mesma já criei consciência de ter feito muitos desses comportamentos que eu citei aqui no vídeo. Então não se culpe, não se julgue, seja leve consigo mesmo, apenas reconheça o que você faz e se comprometa a mudar. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Um beijo e até o próximo.